Música Início de noite de segunda-feira, segunda-feira dia 2 de março de 2020 O tempo está corridíssimo Olha, pra você já ficar ciente, hoje especialmente nós teremos duas entrevistas Vou bater um papo já no segundo bloco, logo após o intervalo Com o Vitor Hugo, que é produtor e humorista E também com o Max, que ele é produtor e também fotógrafo Por que eu vou conversar com eles? Porque é dia 14 de março, olha aí São Gonçalo do Amarante Dia 14 de março vai acontecer no Teatro Municipal de São Gonçalo do Amarante O show estilo programa de auditório com o tema A Vampira de Aires Olha só que bacana Olá, estamos começando mais uma edição do Arreno, gente Hoje uma sexta-feira, 13 de março e nós iremos acompanhar juntos nesta edição O grupo de teatro realiza amanhã evento solidário na cidade de São Gonçalo do Amarante No caso aqui, eu estou ao lado do Vitor Hugo, que é ator e organizador de um evento super importante Que vai acontecer em São Gonçalo do Amarante Mais precisamente, a peça teatral A Vampira de Aires Que vai contar também com a presença de shows de stand-up comedy E também do pessoal Power Rangers O portal para viajar para outro mundo será aberto Então, preparem-se Agora, você vai ver e ouvir Algo diferente Com uma energia surreal Contagem regressiva 5 4 3 2 1 É isso aí, galera de São Gonçalo Recebam de todos os aplausos E também, a próxima atração da noite Muitos aplausos para a Ação Internacional E 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 a Ação Internacional Alfa, chame os Power Rangers imediatamente Sim, Zordon Eu vou localizar e transportá-los imediatamente para cá Hora de morfar Dracão Zord Bastodonte Teperodáctilo Triceratops Tigre Dente de Sabe Tiranossauro É is World Theater Amém Ação Internacional No No Em No 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.